Você já conhece o Anchieta Cliente? É o nosso aplicativo para agendar consultas e exames pelo celular. Você acessa de onde estiver, com toda a comodidade. Veja como é fácil! Depois de baixar o Anchieta Cliente da loja de aplicativos do seu celular, clique e abra para fazer o seu login. Se já tiver um cadastro, acesse com seu e-mail e senha. Se ainda não tiver, cadastre suas informações. Na página principal, você tem informações sobre consultas, exames e agendamentos. Nas configurações você pode incluir informações de convênios e atualizar seus dados cadastrais. Você pode acompanhar o seu histórico de consultas e exames já realizados e os agendamentos futuros. Com o Anchieta Cliente você pode realizar agendamento de consultas e exames no dia e horário de sua preferência. Pronto! Agora é só esperar o dia da sua consulta ou exame. Anchieta Cliente. Todo para você!